Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Está tudo bem comigo? Está tudo bem com você, Ione? Estão prontos? E com vocês, crianças? Está tudo bem? Então vamos lá para mais uma aula, né? A aula de hoje é a aula de número 48 de Ciências Humanas, está certo? E o nome da nossa aula de hoje é a Casa e a Escola. E a Pró colocou aqui uma coruja, que é o símbolo do conhecimento, do aprendizado, né? E aí está aqui uma coruja ensinando muitas coisas para nós hoje. Então vamos lá? Pega aí seu material de estudos, porque você vai precisar fazer o registro, está certo? Então já pega seu material aí, seu lápis, seu caderno e sua borracha, tá bom? Eu acho que já está tudo aí com você, que você é um aluno nota 10 do primeiro ano. Os alunos do primeiro ano já sabem, né? Quais são os combinados, que já tem que trazer tudo aqui para a nossa aula. Então não precisa mais a Pró está lembrando toda hora, né? Então está certo. Então vamos lá, ó. O que a gente vai aprender na aula de hoje? Nós vamos aprender a perceber a diferença entre o ambiente da escola e o ambiente de casa, né? São diferentes, não são a mesma coisa. E nós vamos também listar as características desses ambientes, tá joia? Então, para começar, a Pró quer ler com vocês essa história, ó. É uma história, como a Pró já sempre fala com vocês, que a Pró gosta de poesia, a Pró gosta de ler, né? A Pró gosta de ouvir música, porque isso deixa a gente, ó, com a nossa criatividade, assim, ó, trabalhando 100%. Então a história de hoje é a história do Duende da Ponte, tá certo? A Pró vai projetar para vocês aqui a história do Duende da Ponte. Só um minutinho. Deixa a Pró abrir aqui, pronto. Já vai se sentando aí bem confortável na sua cadeira, no seu sofá, né? Para você acompanhar a história, tá certo? Então vamos lá. A história é o Duende da Ponte, e ele foi escrito por Patrícia Hack Wolf, e foi ilustrado por Kimberly Booking e Ruth, tá certo? Tá tudo certo aí? Tá, pronto. Hoje era o primeiro dia de aula, e Theo não queria se atrasar. Engoliu o café da manhã, pegou a mochila e despediu-se de sua mãe com um beijo. Tenha um bom dia, ela falou. E cuidado com o Duende. Sim, mamãe, respondeu Theo. Ele atravessou o campo, subiu o morro e desceu pelo longo caminho. Quando chegou na ponte, parou e olhou em volta. No momento em que Theo pisou na madeira apodrecida da ponte, um Duende, medonho e terrível, saltou à sua frente. Esta ponte é minha, rosnou o Duende. Mas eu preciso atravessar a ponte para ir à escola, disse Theo. Por quê? Perguntou o Duende. Para ficar inteligente. Essa não é uma boa razão, falou o Duende. Eu tenho de ir à escola porque minha mãe mandou, disse Theo. Ah, disse o Duende, essa é uma boa razão. Theo começou a atravessar a ponte. Espere, disse o Duende, pulando na frente de Theo. Essa ponte é minha e tem pedágio. Você tem de pagar um centavo para cruzá-la. Theo pensou um pouco. Não podia pagar um centavo todos os dias para ir à escola. Ele teria de entrar em um acordo com o Duende. Tenho uma ideia, disse Theo. Vamos brincar de adivinha. Se você responder certo, eu não atravesso a ponte. Mas se eu responder, atravesso de graça hoje. Oba! Aqui vai a pergunta, falou Theo. Por que a girafa tem um pescoço tão comprido? Por que será, gente? O Duende agachou-se para pensar melhor. Enrugou o rosto e franziu a testa no esforço de pensar. Pensa, pensa, pensa. Depois de muito tempo, o Duende perguntou. O que é uma girafa? Girafa é um animal com o pescoço comprido, respondeu Theo. Ah, e o Duende voltou a se agachar para pensar. Pensa, pensa, pensa. Desisto, disse o Duende finalmente. Por que a girafa tem um pescoço tão comprido? Porque sua cabeça está muito longe de seu corpo, falou Theo. Ganhei? Posso atravessar de graça hoje? O Duende da Ponte bateu os pés, sacudiu os braços e soltou terríveis rugidos de raiva. Mas deixou Theo atravessar a ponte. Desta vez deu certo, pensou Theo. Vou ter de pensar em outros truques, se quiser atravessar a ponte todo dia sem pagar. Depois da aula, o Duende da Ponte estava esperando por Theo. Minha mãe mora debaixo desta ponte. Também. O Duende disse para Theo. Ela ouviu sua charada e disse que você me enganou. Ela disse que eu deveria ter feito a pergunta. Theo apenas sorriu e rapidamente atravessou a ponte. Quando corria para casa, tropeçou num buraco da estrada. Isso lhe deu uma ideia. No dia seguinte, a mãe de Theo despediu-se dele com um beijo. Tenha um bom dia e cuidado com o Duende. Ela falou. Sim, mamãe. Respondeu Theo. Ele atravessou o campo, subiu o morro e desceu pelo longo caminho até a ponte. Quando Theo pisou na ponte, o Duende saltou à sua frente, aparecendo mais terrível do que nunca. Esta ponte é minha, rosnou o Duende. De novo não, pensou Theo. Mas eu tenho de atravessar a ponte para ir à escola, disse Theo. Por quê? Para ficar inteligente. Essa não é uma boa razão. Eu tenho de ir à escola porque minha mãe mandou. Theo falou. Ah, disse o Duende. Essa é uma boa razão. Theo começou a atravessar a ponte. Espere, gritou o Duende. Da ponte, saltando novamente à frente de Theo. Você tem de pagar um centavo para o cruzá-lo. Theo fingiu que estava procurando dinheiro no bolso. Eu não tenho um centavo, ele disse. Mas tenho uma ideia. Vamos brincar novamente, já adivinha. Se eu responder certo, atravesso a ponte de criaça. Está bem, disse o Duende. Mas hoje eu é que faço a pergunta. Agachou-se para pensar. Enrugou o rosto e franziu a testa para pensar. Pensa, pensa, pensa. Depois de muito tempo, o Duende falou. Eu não conheço nenhuma charada. Eu sei uma que você pode usar, disse Theo. E sussurrou no ouvido do Duende. Ah, essa é boa. Quanta terra você pode tirar de um buraco, medindo três metros de largura por três metros de profundidade? Perguntou o Duende. Theo fingiu que pensava. Essa é difícil, falou. Eu ganhei, eu ganhei, gritou o Duende, pulando de felicidade. Não, espere, disse Theo. Agora me lembro. A resposta é nenhuma. Não existe terra dentro de buraco nenhum. O Duende bateu os pés, sacudiu os braços e soltou terríveis rugidos de raiva. Espero que não me faltem charadas, pensou Theo ao atravessar correndo a ponte. Depois da aula, o Duende estava esperando por Theo. Minha mãe disse que você me enganou de novo, falou Duende. Ela disse que você sabia a resposta quando me propôs a charada. Pode ser, disse Theo ao cruzar a ponte rapidamente. Enquanto corria para casa, viu duas moedas jogadas no meio da estrada. E isso lhe deu uma ideia. No dia seguinte, sua mãe despediu-se dele com um beijo. Desejou-lhe um bom dia e o avisou para tomar cuidado com o Duende. Sim, mamãe, Theo falou. Theo avistou o Duende esperando por ele, parecendo mais feio do que nunca. Esta ponte é minha, rosnou o Duende. Theo respirou fundo. Mas eu tenho que atravessar a ponte para ir à escola para ficar inteligente, porque minha mãe mandou ele e falou. Ah, é mesmo, agora me lembro. Theo começou a cruzar a ponte. Espere, esgravejou o Duende. Esta é a minha ponte e tem pedágio. Você tem de pagar um centavo para atravessar. Theo suspirou. Tenho outra ideia. Nem mais uma charada, disse o Duende. Minha mãe está zangada comigo por causa das suas charadas. Nada de charadas, concordou Theo, enfiando a mão no bolso. Tenho seis centavos, ele falou para o Duende. Se conseguir adivinhar o valor dessas moedas, eu as dou para você. Posso até lhe dizer quantas moedas eu tenho para perfazer os seis centavos. Negócio fechado. Desta vez, minha mãe vai se orgulhar de mim, disse o Duende. De dinheiro, eu entendo. Tenho duas moedas, disse Theo, e uma delas não é de cinco. Você tem seis centavos só com duas moedas e uma delas não é de cinco, repetiu o Duende. Certo. O Duende agachou-se para pensar, enrugou o rosto e franziu a testa. Pensa, 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 pensa. Eu desisto. Falou Duende depois de muito tempo. Olha pensando, pensa, 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 pensa. Theo abriu a mão. Havia uma moeda de cinco e uma de um centavo. Mas você disse que uma delas não era de cinco. Falou Duende. Correto, disse Theo. Pegou a moeda de um e mostrou ao Duende. Esta não é de cinco. E Theo atravessou a ponte correndo. Depois da aula, o Duende estava esperando por Theo. Minha mãe disse que você me enganou de novo, disse o Duende. Theo deu um sorriso. Sabe o que mais que minha mãe falou? O que? Perguntou Theo. Ela disse que amanhã eu tenho de ir à escola com você para ficar mais esperto. E aí, gente, gostaram da história? Legal, né? O Duende precisa ir para a escola para aprender as estratégias de Theo, né? As charadas que Theo inventou para o Duende. Vocês gostam de charadas? Eu gosto. É difícil, né? Às vezes, aí não pode fazer como Theo, né? De fazer charadas que ninguém vai entender. Só ele. Só ele que sabe a resposta. Vamos lá, então, para a nossa aula. Voltando, ó. Lembra que o nosso tema da aula foi a casa e a escola. Não é isso? Então, vamos pensar um pouquinho nessas duas construções que fazem parte de nossas vidas, né? A gente viu que o Duende, no final das contas, ele viu que ele precisava ir para a escola, né? Porque nós, a nossa sociedade, ela entende que a escola, ela nos forma enquanto cidadãos, né? Eles nos ajudam a formar a nossa identidade, né? A gente conseguir aprender diversas coisas para no futuro. A gente conseguir uma profissão, né? E conseguir conviver em sociedade, né? Para contribuir com a sociedade. Então, a escola é muito importante, né? Então, esses dois lugares, a casa e a escola, eles foram feitos para a gente conviver em sociedade. Então, a criança, antes de ir para a escola, né? Você, antes de ir para a escola, você convivia aí na sua casa, né? Você aprendia com seus pais, com seus familiares, né? Foram eles que te ensinaram a falar, te ensinaram a caminhar, te ensinaram a comer, né? Porque criança não nasce aprendendo a comer, não. Sabia disso? Te ensinaram a usar o banheiro, né? Então, na nossa casa, a gente aprende um monte de coisas, né? E lá na escola, a gente vai continuar aprendendo diversas coisas que na nossa casa a gente não aprende, né? Então, lá na escola, além de aprender a ler, a escrever, a fazer as operações, né? Nós também aprendemos a conviver. Porque na nossa casa, né? A gente convive apenas com a nossa família, né? Então, lá em nossa família, os conflitos são mais reduzidos, né? A gente acaba fazendo as mesmas coisas, né? Então, a comida é praticamente igual, vocês comem as mesmas coisas, praticamente a família tem a mesma religião, né? Então, se for para a igreja, vai para a igreja. Se for para outro lugar, vai para outro lugar. Então, a família é um núcleo, né? O que é um núcleo, pró? É como se fosse um grupo, né? Que você faz parte desde que você nasce. E você não escolhe quem é que faz parte desse núcleo que você nasce. E quando você vai para a escola, né? Você precisa conviver com pessoas que não fazem parte do seu grupo familiar, né? Você vai fazer parte, você vai conviver com pessoas que são totalmente diferentes de você, né? Então, vão ter coleguinhas que fazem coisas semelhantes a que a sua família faz. Mas, na maioria das vezes, vão ter coleguinhas que têm culturas diferentes, né? Então, por exemplo, vai ter, às vezes, na sua sala de aula, vai ter um colega que é indígena, vai ter um colega que é cigano, vai ter um colega que veio de outro país, vai ter um colega que tem diversas outras culturas, né? Que a gente, a Pró não vai conseguir listar aqui todas, né? E na sua casa, talvez, você não tivesse acesso a essas pessoas. E na escola, a gente precisa conviver com a diferença, né? Aqui, por exemplo, a Pró está falando a aula e Ione, né? A colega da Pró está aqui traduzindo em livros, porque tem crianças que pertencem à cultura surda, né? E elas têm outra forma de se comunicar. E isso é maravilhoso, porque a escola permite a gente conviver com o diferente, né? Com pessoas que são diferentes da gente, pessoas que pensam diferente da gente, né? E lá é importantíssimo. Por isso que toda criança, né? Os pais da criança são obrigados a matricular a criança a partir de quatro anos na escola, né? Criança de quatro anos não pode ficar sem ir para a escola. Precisa ir para a escola para aprender, a conviver, né? E aprender diversos outros conteúdos que fazem parte da nossa sociedade, certo? Então, além das características físicas da escola, né? Além da escola ter toda a sua estrutura diferente da estrutura de uma casa, né? Por exemplo, aqui a Pró colocou uma imagem de uma casa, né? A Pró já falou com vocês que é uma casa hipotética, ou seja, uma casa imaginária. Não é uma casa que a gente aqui do Brasil vai morar, porque tem chaminé. E a Pró já disse que no Brasil só tem chaminé nos estados que fazem mais frio. Então, é um modelo de uma casa, né? Para a gente ver os cômodos que são as partes da casa. Então, numa casa vai ter o quarto, vai ter a cozinha, vai ter o banheiro, vai ter a sala, né? Vai ter o quintal. São cômodos de uma casa, né? Que geralmente as casas têm esses cômodos. Já uma escola, a escola de vocês, né? Claro que vão ter escolas diferentes, né? As escolas que são da rede privada, elas podem ter outras instalações, né? Outros cômodos que a nossa escola, a outra escola não tenha. Então, e vai ter escolas também da rede que, por ser maior, por ser menor, vai ter um pouco de diferença. Então, tem escola da rede que ela é de andar. Tem escola da rede que ela não é de andar, ela é só no térreo. Então, vão ter várias diferenças. Mas, na escola, né? Na escola, a gente vê, tem as salas de aulas, né? Que é a... Em que cada turma vai estudar, né? Então, tem a sala do primeiro ano, a sala do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto e cinco, por aí vai. Então, vão ter... Cada turma vai ter a sua sala de aula para estudar. Na sala de aula, vai ter o quadro, né? Vai ter as cadeiras, né? As carteiras para os alunos aprenderem. Vai ter a janela, né? Para ficar o ambiente ventilado. Vai ter os brinquedos, os livros. Todo o material dos estudantes vão ficar naquele lugar. Então, você não vai chegar na sala de uma escola e vai achar a sala de aula no pátio, por exemplo. Só se estiver acontecendo algum evento. Mas a sala de aula, né? Os estudantes vão estudar, devem estudar, deveriam estudar na sala de aula, né? Além disso, na escola, tem a sala de aula, tem o banheiro, né? Os sanitários. E aí tem o banheiro feminino e o banheiro masculino. Na nossa casa, né? Tem o banheiro feminino e o banheiro masculino? Não, né? Tem casa que tem mais de um banheiro, que é o banheiro que se chama banheiro social. E a suíte, né? Que é dentro de um quarto. Que é só o dono do quarto que tem acesso. E o banheiro que fica social é que todo mundo que vai visitar a casa pode utilizar aquele banheiro. Na escola não é assim, né? Na escola tem que ter o banheiro dos adultos, dos professores e dos funcionários. E o banheiro das crianças, o banheiro dos estudantes, né? Porque banheiro de adulto e banheiro de criança não pode ser o mesmo, né? Então, lá não vai ter um banheiro só. Tem que ter mais de um banheiro. Por que será que tem que ter mais de um banheiro? Porque vai ter mais de uma pessoa, né? Mas a quantidade de membros de uma família é bem menor. Então, não precisa muito dos banheiros. Mas numa escola que tem 100 alunos, 200 alunos, tem que ter mais banheiros, né? Para que ninguém fique lá apertado, agoniado para ir para o banheiro. Então, tem a sala de aula, tem o banheiro, tem a cantina, né? Tem o refeitório, né? Onde é feita a merenda dos estudantes, onde os estudantes vão lanchar, pegar o lanche, né? Tem escola que tem refeitório. Tem escola que não tem espaço para ter um refeitório, né? E na nossa casa não é o nome refeitório que a gente chama. A gente chama cozinha, né? Além disso, na escola tem a sala dos professores, né? Tem escola que tem sala de vídeo, tem secretaria, né? Tem coordenação. Numa casa não tem esses lugares, né? Então, a gente vai entender, né? A gente tem percebido que são lugares diferentes, mas são lugares que cada um tem a sua importância. É isso? Então, ó, a Pró trouxe aqui para ilustrar para vocês uma casa, né? Um modelo de uma casa. Claro que, lembrando que nem toda casa, as casas não são iguais. E aqui uma escola, ó, que tem corredor, né? Tem pátio, tem os banheiros, as salas, né? Então, é bem diferente a estrutura de uma casa para uma estrutura de uma escola. E aí, a Pró trouxe, ó, eu quero saber aí, quem estuda nessa escola, coloca no chat aí, eu estudo, Pró! Coloca aí seu nome, coloca o nome da sua escola aí, para a gente saber onde é que você estuda, tá certo? Então, essa escola, o nome dela é Escola Municipal Doutor Noide Serqueira, certo? Essa escola, ela fica lá no Campo Limpo. E é uma escola que atende crianças de primeiro a quinto ano. E ela passou por uma reforma, está toda lindona agora, e ela se tornou uma escola de andar. Ela não era uma escola de andar, mas ela tem, né? Antes ela era meio apertadinha, agora ela tem muito mais espaços para as crianças brincarem, né? Transitarem, ficou uma escola muito agradável. Você que estuda aí no Noide, você gosta dessa escola? Coloca aí no comentário, tá certo? E aí, ó, a Pró trouxe para vocês aqui conhecerem hoje uma ferramenta que se chama Google Earth, certo? Que é uma ferramenta que a gente utiliza para explorar, né, os lugares do planeta Terra, né? A gente já usou aqui numa aula de geografia, numa aula de ciências humanas e da natureza, para a gente explorar o planeta Terra, né? Então, a gente vai nesse aplicativo para a gente conhecer lugares, para a gente explorar. Então, a escola Noide Cerqueira, ela fica aqui em Feira de Santana, lá no Campo Limpo, mas se você não pode ir lá, tem uma forma de você visitar a escola, sabia? E eu vou te mostrar aqui agora, ó. Como é que você vai fazer? O passo a passo, a Pró vai ensinar aqui agora como é que você vai fazer. Se você estiver no computador, você segue esse passo a passo. Se você estiver no celular, eu acho que você não vai conseguir acessar direitinho, tá certo? Aí você fica olhando aqui o que a Pró vai apresentar no slide, que aí você vai acompanhar, tá certo? Então, você vai abrir o Google, né? A página do Google, e você vai colocar aqui no campo de busca, ó, a palavra Google Earth, certo? Você fala Earth, mas escreve dessa forma, ó, Google, a palavra Google que já está aqui, e o Earth. Se você não souber escrever, você fala. Aqui o Google tem essa função, tá bom? de você falar, e ele digita pra você a palavra que você quer pesquisar. Depois que você fizer isso, né, que você deu o Enter, aí você vai entrar nesse lugar aqui, ó, vai aparecer essa página pra você. E aí você vai clicar aqui, ó, em Google Earth. Você vai clicar, ó, pronto. Você clicou, vai aparecer isso aqui pra você, ó, essa página do Google Earth. Depois que você clicou, você vai clicar, ó, em abrir o Google Earth. Aí você vai clicar aqui e vai pra onde a Pró vai te mostrar aqui agora, certo? Pronto, ó, então a Pró colocou aqui o nome da escola, a escola Noide Cerqueira. Pronto. E agora a Pró vai dar o Enter, e vocês vão ver que vai, ó, vai levar a gente direto lá pra escola, ó. Tá chegando na escola. Pró, isso, chegou, ó. Aqui é o bairro, ó, do Campo Limpo. Aqui tá o anel, ó, o contorno, né? E aí a Pró, aqui tá o Parque da Lagoa, ó. Quem costuma ir no Parque da Lagoa, é bem pertinho a escola Noide Cerqueira. Então a Pró vai, ó, chegar mais perto, que é pra vocês verem a escola bem de pertinho. Pronto, olha só. Aqui a escola, ó. A fachada da escola ainda não tava totalmente reformada, ela tava no início da reforma. Olha só, a gente chegou na rua do Colégio Noide Cerqueira. Ó, a Pró vai virar aqui pra vocês verem. A Pró vai vir aqui no início da rua. Ó, o colégio tá aqui nessa rua. Deixa a Pró chegar aqui. Pronto, ó. E aqui tá a rua da escola, certo? Eu quero que vocês observem bem os detalhes dessa rua. A Pró vai lá pro outro canto da rua que vocês vão observar de lá, certo? Pronto, ó. A Pró chegou bem no outro canto da rua. Só um minutinho. Ô, a Pró tá mostrando o céu. Pronto. Deixa a Pró chegar pra cá pra vocês verem. Pronto. Vocês estão percebendo como é a rua, né? As ruas pra chegar até o Colégio Noide Cerqueira, tá certo? Então, quando vocês explorarem esse aplicativo, né? Esse programa do Google Air, vocês podem ir pra qualquer lugar. Então, lá naquele lugar que a gente colocou o nome da escola, ó, aqui, nesse lugar, você pode colocar qualquer lugar. Então, eu vou colocar outro nome de outra escola aqui, certo? Chico Mendes. Prodrica, fala o nome de alguma outra escola, Prodrica, pra gente ver, viu? Me ajude aí. Ó, Chico Mendes tá aqui. Ó, o Colégio Chico Mendes. Quem já ouviu falar nessa escola? Acho que não, porque vocês são pequenininhos, né? Aqui, Colégio Chico Mendes. A Pró vai vir pra cá, ó. Ele demora um pouquinho, mas vocês conseguem observar tudinho de lá, ó. Então, vocês tentem aí explorar, né, outros lugares, né, outros ambientes, pra vocês irem explorando. Aqui, ó, a Pró colocou a planta, né, lá da escola Noide Cerqueira. Então, aqui, ó, tem uma foto, né, lá do Google Maps, onde a gente, a Pró colocou lá no Google Maps o nome da escola, né? Escola Municipal Doutor Noide Cerqueira. E aí apareceu essa foto, né? Então, se uma criança, ela mora aqui nesse lugarzinho onde a seta tá mostrando, e ela quiser ir até a escola Noide Cerqueira, ela vai ter dois caminhos pra fazer, né? Então, ela pode vir por esse caminho verdinho aqui, ó, ou ela pode fazer esse outro caminho amarelinho, né? Então, ela tem esses dois caminhos, né? E tem esses dois percursos. Vocês também podem fazer esse percurso aí, pra ver como é que eu faço pra eu chegar até a minha casa, né, qual é o percurso mais rápido. Olhando aqui pelo mapa, vocês acham que qual é o caminho mais curto? É o caminho verde ou o caminho amarelo? O caminho amarelo, né? Então, vocês podem fazer isso, tá certo? A prova vai mostrar outra imagem aqui, ó, outra imagem, ó, aqui é o mesmo lugar, só que a prova pegou outro tipo de imagem, outro tipo de mapa, pra vocês visualizarem. Porque aqui a gente consegue ver as casas, né? Então, a criança, ela mora aqui. Então, se ela quiser ir pra Noide, ó, ela vai fazer a curva aqui e vai chegar até o Noide. Ou ela pode ir pelo outro caminho, ó, vir por aqui e chegar até aqui é o Noide. Então, o que é a prova que vocês façam agora? A prova que vocês façam é o seguinte, vocês vão refletir agora sobre o percurso que vocês fazem pra chegar até a escola de vocês, né? Quem vai a pé fica bem mais fácil fazer isso. Vocês podem pegar uma folha de papel e aí desenhar por onde é que eu vou, qual a rua que eu entro, qual a rua que eu saio. Tem árvores nesse caminho, né? Tem mercearia, tem bar, tem o que nessa rua, né? Tem praças, então vocês vão colocando esses detalhes nos caminhos por onde vocês passam pra chegar até a escola de vocês. E uma coisa que pode ajudar vocês é isso. Tanto o Google Earth quanto o Google Maps, né? Que tem no celular, você pode colocar o endereço, você vai pesquisar e você vai olhar o caminho que você pode percorrer. Tá jóia, gente? Então a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, conheçam o caminho da escola de vocês, tá? O caminho da educação e ó, continue aqui com a gente, tá certo? A gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.